Será que usar o vape aumentam as suas chances de pegar e desenvolver a COVID? E aí meu povo, vocês estão top, pessoal? No primeiro episódio eu expliquei o que é o cigarro eletrônico e a gente falou um pouquinho sobre a epidemia de evale que aconteceu nos Estados Unidos em 2019. Já no segundo episódio a gente faz o comparativo entre o vape e o cigarro tradicional. Então se você perdeu, assiste lá que talvez te ajude a entender esse vídeo aqui. Será que existe alguma relação entre o vape e a COVID? Um estudo de Stanford, que saiu no final de 2020, feito com 4.351 jovens adultos, mostrou basicamente que quem evapora tem entre 5 e 7 vezes mais chances de se infectar que aqueles que não evaporam. Esse estudo tem sido muito usado como argumento por aqueles que são contra o vape. Mas aqui tem um pequeno detalhe. Esse estudo apresenta alguns problemas metodológicos e bem importantes, como por exemplo uma descrição mal feita das amostras, uma explicação temporal muito ruim, o que dificulta você estabelecer uma relação de causalidade. Enfim, vários erros que somados acendem a luzinha vermelha do camarada que está lendo ali o artigo com atenção. Então temos que procurar outras evidências antes de sair tirando conclusões. E foi isso que eu fui fazer. Eis que eu encontrei um artigo clínico, feito ainda em 2020, no Hospital St. Paul, em Vancouver, que mostra que a quantidade de ACE2 nos bronquíolos dos fumantes de cigarro tradicional aumenta. Para quem nunca ouviu falar, ACE2 é a enzima conversora de angiotensina. É uma proteína que a gente tem na superfície das nossas células e que consegue se ligar ao vírus SARS-CoV-2. Basicamente o vírus se segura na ACE2 para daí entrar nas nossas células. Se você quiser entender um pouco melhor essa dinâmica, eu vou deixar afichado aqui um vídeo que eu fiz alguns dias atrás, mostrando uma animação de como exatamente funciona essa interação entre o SARS-CoV-2 e a ACE2. Então quanto mais ACE2 eu tenho nas minhas células, teoricamente mais vírus vão conseguir se grudar ali e mais chances eu tenho de ficar doente. Ah Luiz, mas esse estudo foi feito com fumantes de cigarro. Não é novidade que quem fuma tem os pulmões muito mais fragilizados e suscetíveis a doenças inflamatórias. E fumantes de vape, será que tem algum estudo? Vamos para eles. Em maio de 2021, um estudo feito em Camundongos, nos Estados Unidos, trouxe uns resultados meio inquietantes. O estudo foi feito com três tipos de vapes. Vape estilo caneta, com mods e com dual. Peço desculpa para quem, assim como eu, não usa vape, eu sei que é um linguajar meio técnico, mas eu quero me comunicar justamente com a galera do vape. Então se você ficou perdido nessa parte aqui, assiste o vídeo 1 que vai te ajudar a entender um pouco mais essa nomenclatura. Para o pessoal que é mais técnico, essas eram exatamente as especificações do coil e da bateria que eles forneceram. Quem quiser ler com calma, pausa o vídeo aí e vai lendo. Quanto aos juices, para as canetas, eles usaram uma mistura de glicerina e propilenoglicol 50-50 e nicotina 24mg ml. Nos mods usaram 30% de glicerina e 70% de propilenoglicol com ou sem 6mg ml de nicotina. E nos pods foram usados os flavors Jude, menta e manga, que são 30% de propilenoglicol e 70% de glicerina, com size de nicotina a 59mg ml. Luiz, como é que esse estudo foi feito? Muito bem. Visto que camundongo, até onde você não fuma, como é que eles fizeram para expor os bichinhos a fumaça do vape? Os camundongos foram colocados numa gaiola especial, que é tipo uma gaiola toda fechada e a fumaça era aspirada lá para dentro por uma máquina. Então a cada 20 segundos, a máquina acionava e dava puffs de 4 segundos de duração. Os puffs são as tragadas. Os bichinhos ficaram entre 3 e 6 meses recebendo a fumaça 1 hora por dia das canetas e dos mods. Já o June, como eles usaram a essência com muito mais nicotina, eles expuseram os camundongos a só 20 minutos por dia, e isso durante 1 mês. Depois que os bichinhos passaram alguns meses fumando, os pesquisadores foram medir se existia alguma diferença na expressão dos genes, ou seja, se teve algum aumento ou diminuição no processo de transcrição, que é quando você pega a informação do gene e transforma em RNA mensageiro, que depois vai ser transformado em proteína. Muito bem, e o que os pesquisadores descobriram? Os vapes mods, seja com ou sem nicotina, não aumentaram a quantidade de RNA mensageiro de ACE2. Já os vapes estilo caneta, aumentaram a quantidade de ACE2 em 33%. Não está aparecendo aqui no gráfico, mas é isso aí. Os Jules, que foi o único testado com aromas e uma carga altíssima de nicotina, teve um resultado interessante. O aroma de menta causou um aumento de 6 vezes na quantidade de ACE2, enquanto o de manga não causou diferença alguma. Isso corrobora com o que eu disse no vídeo passado. Os efeitos do vape são muito variáveis e dependem de diversos fatores. Esse estudo também mostrou que o vape altera o estado inflamatório dos pulmões dos bichinhos, o que pode contribuir para uma complicação caso a pessoa venha a se contaminar com o SARS-CoV-2. Mas Luiz, isso foi feito em camundongo. Não tem estudo humano, não? Então, como vocês podem imaginar, a gente não pode pegar um ser humano e mandar ele ficar fumando e depois expor ele ao vírus para ver se ele fica ou não doente. Isso seria levemente antiético. O que são feitos são estudos epidemiológicos, que ou olham para o passado para ver se fumantes pegaram mais COVID em relação a quem não fuma, ou acompanham fumantes para ver se eles vão ficando mais doentes ou não do que outras pessoas que não fumam. E a verdade é que existem pouquíssimos estudos como esses. Um deles é o que eu citei no início do vídeo, que tinha problemas metodológicos. Um outro que eu li é um pré-print, ou seja, ele ainda não foi revisado por outros cientistas, então podem ter muitos erros no estudo, mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês rapidamente o que eles encontraram, mas, atenção, esse estudo ainda não está aprovado, digamos assim. Então, tem que manter os dois pés atrás enquanto a gente lê esse estudo, beleza? Mas sem se aprofundar muito, ele mostra, basicamente, que a cada 1% de aumento na proporção de gente que evapora em relação aos que não evaporam, o aumento de pessoas infectadas com COVID aumenta de 0,31% e o número de mortes por COVID aumenta 0,37%. Eles estão apontando aqui, então, uma correlação entre evaporar e se pegar COVID, se desenvolver de uma forma mais grave. Lembrando que correlação não é causalidade. Por exemplo, existe uma correlação entre o número de pessoas que morrem afogadas na piscina e a quantidade de filmes em que o Nicolas Cage aparece. Isso é correlação. Quando um número sobe, o outro sobe, mas um não causa o outro. Então, não existe causalidade. Só reforçando o aviso, isso é um pré-preende e ele vale o que ele vale. Outro estudo epidemiológico, esse feito em 2.791 adultos do Reino Unido, vai no sentido contrário. Eles concluem que não existe correlação entre o consumo de vape e a COVID. Bom, nesse estudo eu também encontrei algumas brechas. Por exemplo, não só quem foi diagnosticado com COVID entrou no estudo, mas também quem tinha suspeita de COVID. Ou seja, pessoas que estavam com febre podiam achar que tinham COVID, não tinham, mas acabaram entrando no estudo. Mas eu guardei o melhor para o final. Eu vou mostrar para vocês agora o que realmente chamou a minha atenção e o que pode estar diretamente relacionado com o vape. O primeiro é um estudo, na verdade ele é uma carta ao editor, não é a mesma coisa que um estudo científico, mas bom, isso fica para um outro vídeo. Então, o primeiro é um estudo feito na Itália em 2020, que aponta uma causalidade entre a nicotina e o aumento na expressão, na quantidade da proteína ACE2 em células do epitélio dos brônquios humanos. É um estudo feito in vitro com células humanas e mostra que uma exposição de uma hora ou uma exposição repetida à nicotina aumenta em três vezes a quantidade de ACE2 nessas células do epitélio pulmonar. Essa mesma equipe lançou em 2021 um verdadeiro estudo onde eles expuseram as células pulmonares à nicotina e depois colocaram o SARS-CoV-2 em cima das células para ver o que rolava. Mais uma vez, eles mostraram que a nicotina aumentou a quantidade de ACE2 nas células humanas, como vocês podem ver nesse gráfico aqui. Basicamente, quando a gente compara o controle, que são as células sem nicotinas, que eu enquadrei em preto para vocês, com as células que receberam pouquinha nicotina ou pouco mais nicotina, que é o circuline vermelho, tiveram em 24 horas um aumento bem importante na quantidade de ACE2. E eles foram mais longe. Eles mostraram ainda que a exposição à nicotina facilitou também a multiplicação dos vírus. Isso que vocês estão vendo é o que a gente chama de imunofluorescência, uma técnica de laboratório. O que vocês veem em vermelho são as células, e isso em verde são os vírus. Vocês percebem que quando as células foram expostas à nicotina, a gente tem muito mais vírus? Isso sugere que a nicotina facilitou a replicação viral nessas células. Importante lembrar que esses dois últimos estudos falam da nicotina, não do vape especificamente. Mas se você fuma vape com nicotina, isso serve para você também. Então, respondendo às perguntas iniciais do vídeo, será que usar vape aumenta o risco de pegar covid? Aparentemente, sim. Na teoria, quanto mais esse dois eu tenho, mais eu fixo o vírus nas minhas células, mais chance tenho de ele entrar, e logo, mais fácil é de eu pegar a doença. E a segunda pergunta que era, se eu pegar covid, será que eu tenho mais chance de desenvolver uma forma mais grave? E a resposta é, talvez sim. Você aumentando a carga viral dentro do seu corpo, e bagunçando seu sistema imune, como a gente viu no estudo em animais, provavelmente complicaria a situação no caso de você ter pego a doença. Eu falei de uma porrada de estudo nesse vídeo, eu tentei trazer mais ou menos o que se sabe até o momento. Se você quiser saber com mais detalhe como cada estudo foi feito, e os resultados que eles encontraram, os artigos estão na descrição do vídeo, como sempre. Para facilitar para vocês, eu coloquei os artigos na ordem em que eu fui os citando. Gente, vamos lá. Antes que alguém venha com comentário do tipo, ah, mas Luiz, a gente não fuma por 60 minutos consecutivos, ou então, ah, o coil X com a bateria Y raramente é usado, porque sei lá o que. Galera, tem que entender que é impossível colocar todas as possibilidades existentes em um único estudo. Não dá para testar todos os coils que existem, com todas as baterias que existem, em todas as potências possíveis, com todas as essências do mundo. Como que a gente faz, então? A gente vai lendo artigo por artigo, e anotando as informações importantes, até que um momento a gente tenha um panorama mais geral, e só aí a gente diz que aquilo é um consenso dentro da ciência. Desculpem pelo vídeo enorme, tentei resumir o que deu, mas fazer isso com oito artigos científicos é bem complicado. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, deixem aquela dedola marota no vídeo para dar aquela força, e se quiserem ajudar no crescimento do canal, vocês podem acessar o site catarse.me barra santa paciência, tudo junto, tudo sem acento, e deixar ali algumas moedinhas para ajudar a gente a comprar o equipamento. Bom, se você não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.